Oi, eu sou a Mari e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu gravei um dia onde eu não estava tão motivada e eu decidi gravar justamente por isso, pra você entender o que eu faço quando eu tô me sentindo assim. Fiz uma lista com várias coisas que eu queria fazer após uma longa semana, decidi tirar alguns dias off. E o vídeo de hoje é a collab com a Val. Assim que você terminar de ver este vídeo, você aproveita pra conhecer o canal dela. Ela acabou de postar um vídeo também. Adorei conhecer ela, era um amor de pessoa. E a gente aproveitou pra fazer uma call de leitura, pra nos conhecermos melhor. Chegou essa caixa pra mim. Tô esperando há, literalmente, meses. Se eu não me engano, quase três meses. Já tô aqui com o meu estilete. Olha só, um breve spoiler assim que eu abro. Tem esse papelzinho. E aqui tá parecendo que eles me enviaram um branco. Olha que lindo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não fazia ideia em como mexer nisso. Eu peguei manual, fui lendo, fui aprendendo. Eu vi que tem como você baixar um aplicativo no celular. E conseguir fazer uma arte em pixel, sabe? Colocar ali na tela. Mas eu tô aprendendo porque tem várias funções. Tem até uns joguinhos que eu joguei. Foi muito legal. E foi a Divão que me mandou. Eu vou colocar o nome do produto aí na tela. E aí, meu amor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu já quero dizer que eu gravei uma parte do vídeo onde eu não tava com muita motivação. Eu não tava muito animada pra fazer minhas coisas. E eu decidi começar a gravar justamente por conta disso. Pra eu te mostrar o que que eu faço quando eu tô me sentindo assim. E no início do vídeo eu mostrei que chegou pra mim isso daqui. Que é basicamente uma caixinha de som onde você consegue escutar músicas com uma incrível qualidade. Tem também como você colocar relógio. Eu ainda não configurei o meu relógio. Tem como você deixar telas assim. Deixar passando mesmo. Aí vai passando várias figuras. Serve tipo de enfeite assim. Enquanto você estuda e tá lá passando as imagens. Dá pra você usar como cronômetro temporizador. Até despertador que eu vi. Eu recebi do site da Divão. Demorou mais ou menos dois meses. Há três meses pra chegar aqui em casa. O bom é que eu não fui taxada. Eu conversei com algumas amigas minhas que receberam. E elas também falaram que não foram taxadas. E eu peguei na cor branca. Lá tem na cor, se eu não me engano, azul, verde, rosa. Cores lindas. Caso você queira comprar, eu tenho cupom de desconto lá. Então eu vou deixar o nome do meu modelo aqui na tela. Cupom de desconto pra você usar. E o mais legal é que ele não é pilha. Ele é recarregável. E eu tô começando esse vídeo. Tava aqui tentando gravar um vídeo. Só que eu não consegui. Eu geralmente sou muito disciplinada. Mas nesses últimos dias, eu não consegui gravar nada. Muito estranho isso. Meu tripé tá até aqui posicionado. Eu montei um cenário de fundo. Que tá a coisa mais linda do mundo. E sei lá, eu tentei gravar, mas não tava do jeito que eu queria. Então eu decidi gravar esse vídeo pra você acompanhar comigo o que eu faço. Mas eu tô meio desconectada, vamos dizer assim, da minha rotina. Hoje é quinta-feira. Eu não tenho aula presencial. Eu tenho aula online. Então eu vou arrumar lá a sala. Vou deixar bem aconchegante lá a sala. Pra gente estudar de uma forma mais confortável e tal. Eu montei uma checklist no Notion. Até pra descansar eu faço checklist porque eu sou dessas. Eu decidi montar essa lista porque às vezes eu quero descansar. Mas eu fico meio perdida em relação ao que descansar. E eu acabo indo pro TikTok. E acabo ficando horas. E aí vira um ciclo vicioso. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu entro nela. Vejo o que eu tô afim de fazer. E faço. Isso me ajuda a ficar longe do celular. E vamos ver, né? Será que até o final do vídeo eu vou ter uma mudança assim de vibe, de estado? Acompanhe para saber. Guardei as coisas que estavam compondo o cenário do vídeo. Já que eu não iria precisar mais. Eu fui assistir minha aula online na sala. Eu coloquei meu notebook, meu caderno se eu precisasse anotar alguma coisa. Mas eu acabei já indo pra cozinha porque eu estava com fome. E o professor, ele deu um vídeo pra gente assistir. E eu fiquei assistindo esse vídeo enquanto eu cozinhava alguma coisa pra eu comer. Foi um vídeo que fez total diferença. Foi um vídeo onde uma pessoa contava a trajetória da empresa dela. Os perrengues. Desde a criação até a venda dessa empresa. E eu me conectei muito com a história. É engraçado que quando a gente se motiva, a gente fica com aquele sentimento de querer mudar o mundo. E eu já falei que quando você sentir isso, não importa o que você esteja fazendo. Coloca essa motivação em ação. Eu fui organizar minha vida inteira. Fui organizar coisas que estavam faltando. Apareceu a motivação? Coloca em ação todo esse sentimento. Eu terminei a minha aula. Eu fiquei mexendo no meu celular pra mudar meu papel de parede. Eu troquei pra essa foto aqui. Vocês gostaram? Ainda bem que eu assisti essa aula ao vivo porque me deu uma motivada total. Esse vídeo aqui, desse canal aqui, em Deavor. Me deu uma motivada. Eu tô me sentindo assim, indestrutível. É muito louco como que em um minuto você consegue transformar totalmente o seu astral, totalmente a sua energia, o seu ânimo. Marquei uma cal com a Val. Nós vamos ler juntas. Assim, eu nunca conversei por vídeos chamadas essas coisas com a Val, mas ela parece ser muito gente boa. Hoje eu vou poder conhecer ela melhor. E o livro que eu escolhi pra ler foi Sétima Lida de Evelyn Ogle. Eu já acendi aqui a luz pra iluminação ficar bem boa, né? Oi, gente. Prazer pra você. Eu sou a Val. Vou estar aqui hoje com a Mari, estudando literatura. A vida de uma vestibulanda de medicina é assim. Queria estar lendo um bom livro, mas por enquanto vai ser literatura mesmo. Vou estar aqui, então, estudando junto com ela. E eu não tenho tempo de editar, e aí eu não tenho tempo de editar. Tem uma coisa que eu preciso fazer quando eu quero tirar um dias off. É ler livros que são de histórias, são de ficção, fantasia, essas coisas. Porque assim, eu começo a me conectar em outro universo. Eu começo a viajar. Eu adoro essa sensação de estar tão conectada com a história que eu até esqueço das coisas ao meu redor. É a melhor coisa do mundo. Comenta aqui embaixo se você já sentiu isso com algum livro. Uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer é de cozinhar. Então, no dia seguinte, eu tirei a parte da tarde pra cozinhar com a minha mãe. Ela estava fazendo um bolo, eu estava fazendo cupcakes. E eu peguei várias inspirações no Peter Rush pra eu poder decorar os cupcakes. Eu queria fazer algo com corações e tal. Aí eu dei uma pesquisada e no final deu tudo certo. A minha mãe, ela tinha feito a massa, então, olha, não foi massa pronta. Ela fez toda a massa e aí depois eu só fiquei mesmo com a parte da decoração, a melhor parte, né? A minha mãe, ela tinha feito a massa, então, olha, não foi massa pronta. I just roll around town with a frown on the run I don't really like you, but I try to, so I can't have fun I just roll around town with a frown on the run E ficou assim, eu adorei. Eu fiz dois de cada, ó, esses dois, esses dois, esses dois. E eu peguei no Pinterest isso como inspiração. Peguei também esse. Então eu vi aqui vários e tentei recriar. Comendo. Agora são oito e quatorze. Cheguei do restaurante e falei o quê? Dormir, porque eu tava muito, tava com muito sono. A gente foi num restaurante de BH, que é aqui pertinho. E nesses últimos dias eu não organizei meu quarto. Aqui na bancada tem colares, tem maquiagens. Eu tenho uma paleta que eu amo ela. Essa paleta, ela é, tipo, muito boa. Agora sim a visão tá boa. O complicado começa aqui, porque é o seguinte. Eu tenho uma flor que ela tinha ressecado. E aí ela não tava dando mais flor, sabe? Tipo, broto, sei lá como que fala. Aí apareceu uma florzinha ali, que agora eu tô cuidando melhor. Essa planta apareceu aquela flor. Isso que eu quero dizer. Eu acabei deixando cair no chão ela. Caiu terra, aí eu tô varrendo. Tinha caído um pouco de terra na minha cama também. Então eu tirei todos os lançóis, coloquei aqui em cima do tapete. E aí eu vou guardar tudo e arrumar a minha cama melhor. Como hoje é domingo e é um domingo à noite, eu tenho toda aquela rotina pra conseguir ter uma semana boa. Eu dobrei direitinho. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha cama, é fazer essa dobrinha aqui, sabe? pra deixar um pouco aparecer o meu lençol. E organizar os travesseiros assim, ó. Eu acho que fica tão lindo. Fui organizar a outra parte do quarto. E assim, eu acho que quando o seu ambiente tá bagunçado, você sente que a sua cabeça está bagunçada. É por isso que eu sempre gosto de deixar meu quarto organizado. Gente, tinha muita terra. Eu tive que sacudir, assim, a cortina, sabe? Pra sair toda a terra o possível. Terminei de arrumar meu quarto. Tá pura elegância. Tá lindo, tá com uma vibe bem calminha, aquela vibe que eu gosto. Ele tá pronto pra ser usado pra minha produtividade da melhor forma possível. Eu varri, né, a terra que tinha caído aqui. Aí ali eu coloquei um tapete. Eu adoro colocar coisas na minha poltrona. Na minha cama. Ficou assim, eu tenho que guardar esse negócio. Coloquei um tapete ali. Aí ali ficou limpinho. E de longe tá assim, perfeito, maravilhoso. Agora a gente precisa conversar sobre uma coisa muito séria. Eu terminei hoje de manhã o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tenho nessa versão que é a capa dura. Eu fiz essas marcações. Eu usei um pochete que ele é bem fininho. E é esse daqui, ó. Que tem as cores pastéis bem clarinhas. Tá vendo? Que livro sensacional. Eu adorei. Eu dei cinco estrelas. É impossível você terminar de ler o livro e não achar que, sei lá, isso é uma biografia. E eu tinha começado a ler ele tem um mês. Aí eu tinha lido um pouquinho. Aí nesses últimos dias eu comecei a realmente pegar o ritmo. E aí eu terminei hoje. A diagramação desse livro é assim, ó. Eu achei confortável, mas ela não é a maior letra possível. Evelyn Hugo é um acontecimento. Eu amei isso. Também chego aqui em casa. Um kit que eu comprei. Eu adoro comprar escova de dente online. Comprei um kit com 12 na cor preta porque eu achei bonito. Eu gosto de comprar kit porque dá a sensação de que dura mais. Como aqui eu não consigo ter uma visão muito clara dos livros assim que eu ainda não li. Aqui tem a lista dos livros que eu já li no ano. Aqui eu tenho uma lista com todos os livros que eu não li ainda da estante. Mas eu já li dois. Que é Novembro 9 e O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Agora eu estou indo lavar meu rosto, tirar minha maquiagem. E eu já fiz praticamente todas as coisas que eu queria fazer para eu conseguir ter uma semana incrível. E eu te recomendo fazer o mesmo. Ver umas coisas que você gostou daquela lixinha que eu mostrei no início. E ver o que você acha que vai te ajudar a conseguir tirar um momento mais off assim. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho